Flamengo e Internacional se enfrentaram no Maracanã pela 21ª rodada do Brasileirão, Série A 2023, e aí o Flamengo perdeu a grande oportunidade de assumir a vice-liderança, pelo menos provisoriamente, e diminuiu a distância de 10 pontos para o Botafogo, em relação ao Botafogo. O Flamengo é o segundo, na verdade é o terceiro, o Palmeiras é o segundo na tabela, por isso o Flamengo perde essas duas oportunidades. No jogo, no primeiro tempo, que a melhor oportunidade foi do Luiz Araújo, ele recebeu um lindo passo do Pulgar, só que ele bateu em cima do Keller, não em cima do Keller, o Keller também fechou muito bem o ângulo, enfim, foi uma grande defesa. O Inter que não mostrou tanto perigo, assim, o Flamengo, enfim, ficou muito mais equado. No segundo tempo, o Inter melhorou a marcação e o Flamengo teve muita dificuldade, tanto é que essa torcida ficou bastante impaciente. E aí, depois disso, o Flamengo foi para a bafa no finalzinho, né, já que o Inter ficou com o jogador a menos, não por expulsão, mas porque já tinha feito as cinco substituições e o Vitão acabou saindo com a lesão na coxa, assim como a Rascaeta e o Luiz Araújo, só que saíram no primeiro tempo. Enfim, o Flamengo foi para a bafa, teve uma boa oportunidade com o Vitor Hugo, mas o Keller fez uma defesaça e ficou nisso, zero para o Flamengo, zero para o Inter, empate péssimo para o Flamengo, melhor para o Inter.